Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, voltamos então né galera? E agora voltamos com tudo bem, então sai da frente Platina, que hoje vai ser só chumbo na testa dos Platinóvis, que Platin... Bom galera, começando aqui o novo servidorzinho tá tropa, é um setor padrão tá galera, hoje infelizmente que iniciou um monte de servidor Só que todos os servidores foram em outro mapa tá galera, aqueles mapas Aurora que eu odeio jogar naquele mapa O mapa Aurora não é tão ruim né galera, mas já o mapa novo lá, esqueci até o nome dele agora, aquele mapa lá é horrível né galera Sem falar que o continente é o único mapa que tem menos hack tá tropa, os hacks que geralmente entra já logo toma banho Então os caras preferem nem entrar né tropa Falando nisso também galera, tem um bom tempo que eu não vejo data tá galera, aqueles hacks de data no servidor continente tá galera, o mapa continente É por isso que eu prefiro jogar todo mundo né, na verdade prefere jogar o mapa continente tá galera Enquanto eu entrei no servidor aqui galera, tava na fila tá, então quando eu consegui entrar no servidor aqui finalmente É, deu mais ou menos uns 40 minutos depois né tropa, tive que sair, depois tive que ficar na fila de novo Então demorei mais ou menos uns 40 minutos, então é, tô quase uma hora aí galera, atrasado no servidor tá Então não vou conseguir fazer essa de cartão agora, provavelmente todo mundo já fez né Bom, então eu tava escolhendo um local de fazer a base aqui galera, já que eu nasci aqui perto da nuclear tá Como vocês viram no minimapa ali ó, tem a sala verde, azul e roxa galera Então aqui nessa nuclear, com certeza é o melhor lugar desse mapa pra fazer a base né tropa Aqui ou então lá perto de militar né, lá também provavelmente vai ser as 3 salas né galera E aqui em nuclear galera, tem 2 salas que é embaixo tá, então ela é bem difícil de fazer Dá pra você deixar o outro personagem lá embaixo na sala trancado tranquilamente Que pro cara chegar lá embaixo galera, é muito difícil ele ter coragem de gastar por exemplo um cartão roxo né Quando a sala roxa é lá embaixo, porque ele vai gastar muito loot, vai arriscar chegar lá embaixo E a vez chega lá, você já não deixou o loot lá na conta né galera, você sempre vai lá e pega o loot, esse tipo de coisa Então galera, pra você fazer sala tá, sempre, se você for fazer sala galera, ou jarvan No meu caso aqui eu vou fazer um jarvan tá tropa, aqui não vai ser minha base, vai ser só um jarvan de início do servidor É, que eu aconselho vocês também a fazer galera Entra no servidor, faz um jarvanzinho em frente à sala de cartão, onde tem as 3 salas tá tropa Por que? Porque no início galera, você não vai focar em fazer cartão, no início do servidor você vai focar só em raidar Por que? Pra você manter o máximo de loot, um passo, a base o mais rápido possível, seu jarvanzinho E encher ele de loot galera, vai upar ele tudo tá, deixa ele vestiu E aí um pouco mais depois galera, quando você começar a fazer sala de cartão Com certeza você tem o melhor local, que você não precisa nem sair de perto da sua base né tropa Caso você morra, você já nasce perto da sua base e já volta lá correndo É, mete bala no platinóvis que não é bem, e pega o seu loot de volta Porém, mais pro final do servidor galera, no segundo dia por exemplo, é quando começa a vir coisa boa já na sala de cartão Aí é bom que você deixa o seu jarvan ali quietinho no mesmo lugar que tá E vá fazer a sua base principal tá bom? Principalmente pra quem joga em duo, squar, esse tipo de coisa tá galera? Então é isso galera, vamos começar a formar sala agora, formar rua né, quer dizer Formar só uns minérios aqui pronto, assim que você entra no servidor galera É, nem sempre a primeira coisa que você faz, cada servidor na verdade né, o servidor padrão Você inicia de uma forma, o servidor blood você inicia de outra forma O servidor fúria você inicia de outra forma É, como é o servidor padrão galera, o loot é mais difícil de você conseguir tá É fácil, porém é mais complicado né galera, demora um pouco mais, leva mais tempo pra você conseguir loot Então aqui no comecinho a primeira coisa que você tem que fazer é matar esses animais galera aqui do jogo E pegar a gordura tá, o couro nem tanto né tropa Porque agora essas caixas de ferramentas, essas caixas que tem na rua aí O que você mais tem, o que você mais consegue é cama e também tapete de couro ou tapete de pano né galera Esses tapetes, cada um que você tritura dá 50 ou de pano ou de couro Eita nóis, socorro, acelera, acelera, entra pra base Boa Ah, tem que baixar os pacotes aqui galera Lembrando que eu já tô num celular novo aqui tá galera, é um ROG Phone 5S É um celularzinho bem bom tá galera, até agora não tenho nada pra reclamar dele Porém é a primeira vez que eu tô jogando o jogo com ele né galera Primeira vez que eu entro no jogo nesse celular, então não dá pra saber ainda Se ele vai aguentar o jogo ou não tá tropa Mas é a minha experiência que eu tenho com ele até agora galera Pode comprar tranquilamente sem medo nenhum tá Com o celular vale realmente a pena tá tropa Sem falar a questão de outras coisas galera O celular é focado em gamer Porém ele bate em muitos outros celulares que não é focado em gamer tá galera Que é focado mais em outras coisas né tropa Que a pessoa usa aí pra uso pessoal tá Mas esse celular aqui galera, ele realmente é muito bom tá tropa Mas então é isso galera, vamos começar o servidorzinho aqui então né Bem ó, já ganhei a mesinha aqui tropa Não vou colocar ela agora não, vou farmar um pouco de minério ali primeiro A primeira coisa galera, entrou no servidorzinho aqui ó Pra quem é, ó, tá trocando tiro Não consigo pegar uma arma Aqui não vem aqui bem Mas que ele me mata logo, eu nasço do outro lado do mapa tropa Boa, aí galera, consegui nascer no local É, no local né Consegui nascer no local muito bom aqui bem Aqui galera ó É, eu vou farmar nessa rua aqui mesmo por quê? Porque aqui galera, aparenta Ela tá muito longe da minha base Só que ela não tá tão longe galera Se eu tivesse, se eu tivesse nascido do outro lado do mapa Lá pro lado do gelo por exemplo Aí não compensaria galera, eu farmar nessa rua Por quê? Porque até eu chegar na minha base Com certeza eu vou morrer galera É impossível eu farmar É, numa distância boa aí do outro lado do mapa Até chegar na minha base e ficar no meio Com certeza uma hora ou outra ali Alguém vai me achar até chegar na minha base Enfim galera, resumindo Eu não vou conseguir chegar no loot com as peças Por exemplo, que não dá pra você travar né Infelizmente eu não nunca vou conseguir chegar na minha base Com esse loot galera Sempre você vai achar alguém que vai te Te pegar no meio do caminho tá E vai acabar te regaçando né Bem, pegando todo o seu loot Ou seja, você vai estar escravo dos outros né Pra gente que nós vai estar farmando pros outros Então o que você faz pra gente que nós Sempre escolhe uma rua perto da sua base No meu caso ali galera Como eu resolvi fazer o Jarvan em frente à nuclear Aquela nuclear tem umas 3 salas de cartão Então os caras vai ficar 24 horas marcando galera E os caras geralmente já vai ter armas Esse tipo de coisa Quem foca em loot né Esquece da base e foca em loot Os caras vai estar já armados Esse tipo de coisa Então não compensa você Tentar farmar a rua ali na frente da base Perto da nuclear ali por exemplo Porque os caras vão ficar ali 24 horas galera Guerreando ali pra ver quem pega a caixa de arma O cartão azul Pra ver quem faz aquela escala de cartão ali tá Quando acontece isso tropa Nesse caso aí O melhor que você tem Ó a platina aqui O melhor que você tem a fazer tropa É farmar na rua mais próxima da sua base tá Não que seja na frente no caso dali Aqui por exemplo Eu posso cortar caminho no meio aqui galera Dificilmente eu vou achar alguma base Ou alguma coisa assim Alguém que tenha arma que possa me matar tá tropa Posso morrer no meio de caminho? Posso Porém as chances já são bem menores né galera A chance de eu chegar na minha base com o loot é bem maior Do que eu nascer do outro lado do mapa Farmar lá E vir trazendo loot até na minha base né tropa Ó consegui chamar É chamar Já consegui achar aqui a Mas de novo platina Você não diz isso não bem Platina Tome Agora você vai tomar Uma tramontizada no meio da testa Tome Vem aqui seu ceborreio Poxa o delício correndo Volta aqui platina Você não vai correr do alfa Platina é feito alfa bem Vem aqui suculento Vem ó Vamos fazer uma sopa bem suculenta pra você Com seu corpíteo Tome Aí ó Toma tramontina bundinha Platinowski Roda roda Platinowski Cadê? Não tinha um cartão aqui? Bom enfim Bom galera Vi que muita gente também pediu né tropa Pra fazer aquela O modelo de base trap lá tá galera Então amanhã na parte da manhã Eu já posto pra vocês aí tá bom? Comprometido pra vocês né tropa Assim que chegasse o celular Os vídeos aí iam voltar normal tá bom? Então agora Vai voltar normalmente aí tá galera Sete horas da manhã tem um vídeo aí E sete horas da noite tem outro vídeo tá bom? Às vezes atrasa um pouquinho Porque demora pra editar Na hora de salvar ali tá galera Avez tem que ficar esperando Mas de novo Platina Você vai morrer agora Platina Você não cansa de passar vergonha Platina Você não cansa de morrer Platina Você não cansa Então morre agora Bota Platina Isso aí topa bem Então galera Pra quem é novo no jogo aí tá Pra quem é mais velho no jogo também né Qual que é a dica galera Que eu dou pra vocês É Iniciar o servidor galera Qual que é a dica? Entra no servidor Primeira coisa que você faz Faz um jarvãozinho Tá bom? Escolhe um local bom ali Que você gosta de fazer base É Que você acha que é um local bom Pra você fazer base Mas não faz a sua base ali Faz um jarvão Pra você guardar o loot Do início do servidor Porque se você fazer uma base No início do servidor galera Você vai gastar tempo Upando essa base E o tempo que você usa Upando essa base Você poderia upar um jarvão Coisa rápida ali E focar Em raidar galera Focar em farm de raid Esse tipo de coisa E já começar a raidar tá Outra coisa galera Início do servidor Quando você foca ali Pra avançar a bancária Estudar a bomba óleo Que a primeira coisa Que você tem que fazer É estudar a bancária É avançar a bancária Estudar a bomba óleo Galera Conseguiu 200 peças Corre pra base Ou você faz um jarvão Upar pra pedra E continua farmando Chegou em 200 peças galera Isso aqui é o servidor padrão tá O servidor blood Furo essas coisas Acima de 500 peças Por aí tá galera No mínimo 2 ou 3 vezes mais Chegou a 200 peças O servidor padrão Troca Nem aqui por exemplo Cheguei em 200 peças Galera Corre levar pra base Corre guardar Por que? Galera Deu 200 peças Você pode ter certeza Que dificilmente você vai morrer Dificilmente alguém vai te matar Ou você vai Bater de frente com alguém ali Parece loucura galera Parece macumba né Mas quando você junta É 200 peças galera Deu 201 Pode ter certeza galera Vai vir gente De algum lado De alguma forma Vai aparecer alguém E vai acabar te matando Vai pegar suas peças Então deu 200 peças Corre guardar no jarvãozinho Faz um jarvãozinho Na beirada da rua ali Upa pra pedra E vai continuar farmando tá Ou então leva pra sua base Caso você esteja perto da sua base Mas não fica andando Com acima de 200 peças Na mochila galera Porque a chance de aparecer alguém E te matar é muito grande Outra dica galera Agora depois da atualização Você ganha umas peças né galera Em servidor padrão É 120 peças No servidor blood Mod Servidor blood Fúria Essas coisas Você ganha 240 né É o dobro Então galera Ela fica bloqueada Você pega No caso do servidor padrão Que ela é só 120 peças Você pega um capacete de couro Por exemplo Alguma coisa E coloca pra estudar na bancada Quando você começa a estudar Você cancela E aí você pega as peças Você consegue liberar Essas peças Caso você estiver jogando no servidor blood Ela é 240 peças Então você pega 2, 3 contas Se estiver jogando em squad ou clan Você pega 5, 6 pessoas Faz a mesma coisa Vai lá e coloca pra prender Por exemplo um capacete de osso Que é 240 peças Dá certinho no caso do servidor blood Ou fúria Olha o Platino aqui de novo Platino vai morrer Ah acabou de ser ajudado Toma morreu de novo A bosta Feito alto bem Socorro Acelera 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 Ele tava de SMG Vai morre Platino desgramado Meu Deus Só socorro Morre Platino Eu quero matar seu amigo Todo mundo Meu Deus do céu Platino não vou usar meu reviver não Não vou usar não Poderia usar e colocar no cofre Guardar né Mas é uma SMG Não compensa Gastar meu reviver agora não Aí galera Vim trazer as coisas que estavam na base Pra triturar aqui Vou triturar tudo Outra coisa também Tritura tudo galera Ah mas eu tenho Eu quero aprender SMG Beleza Mas você tem SMG pra prender? Tenho Então guarda as molas Não tem SMG pra prender? Não Ah mas eu vou conseguir Então primeiro você consegue Depois que você conseguir Aí você começa a guardar Enquanto isso não precisa ficar guardando Esconde tudo É que tritura tudo né Quer dizer O seu foco do começo do servidor Do início do servidor Não é trocar PVP O seu foco é estudar a bomba óleo É avançar a bancada E estudar a bomba óleo Tá É as duas coisas que você tem que fazer Entrou no servidor Já vai fazer a base Já com o loot na mochila Pedra, madeira Essas coisas Pra você fazer a base Já upar pra pedra E aí você já vai Farmando rua E ao mesmo tempo Aquelas minérias de enxofre Que tem no meio do caminho ali Vai Platinovsky Vai morrer aí Platinovsky Quem morreu com a bosta? É Não sabe o lugar certo De ficar ali ó Tem que assistir os vídeos do alfa Platinovsky Você sabe o lugar certinho De ficar ali ó Ninguém consegue se matar ali Platinovsky Então galera Você já farma aqueles minérios de sulfuro Que tem nas beiradas da rua E vai pra sua base Com as peças E o sulfuro galera E aí chegando a base Você já começa a colocar ferro Pra queimar primeiro tá galera Sempre a primeira forja é ferro Coloca ferro pra queimar A segunda Terceira forja Você coloca carvão Sulfuro Esse tipo de coisa Pra você raidar Avançou a bancada galera Você já vai ter o ferro Pra upar a sua base Certo? Quando você tiver as peças prontas Na sua base Pra estudar bomba óleo Você já vai ter a base Upada pra ferro O jarvãozinho ali né galera No caso O quadradinho Uma platininha ali galera Veio aqui pra tirar a print Ele Eu tinha matado ele antes ali Ele viu que era eu E voltou aqui pra tirar a print Triturei tudo As minhas coisas Vocês podem ver que a única coisa Que eu deixei aqui Foi o chip né E a corda A gulilinha Essas coisas Não adianta triturar né galera Que não dá peça Aí já vou aprender a bomba óleo galera Eu acabei de entrar no servidor E agora adivinha Já vou meter ele e bomba Na base do Platinovski né tropa Só que isso vai ficar pro vídeo Amanhã tá galera Então galera Você entra no servidorzinho ali Platinovski Mata os animaizinhos Que tem na coisa ali Sem falar que você já vai fazer A missãozinha né Já pega gordura Pega pano Coloca pra fabricar combustível Se não tenta nascer perto de alguma Algum local que você sabe Que tem combustível Aquele combustível também Que tem na beirada da rua Outra coisa também galera Lobo tá Nunca deixa passar um lobo galera Sempre quando você vê um lobo Você corre lá E mata ele pra poder O mais rápido possível Você liberar aquela missãozinha Tá galera Outra coisa também tropa Sala de cartão né Se você estiver jogando No servidor padrão Por exemplo Tem seis Cofrezinho né galera Seis quadradinhos de cofre Aí dá pra você guardar seis coisas né Tem três missões Que dá pra você fazer Então você vai lá e faz Ela o mais rápido possível Pra você sempre guardar O seu loot mais importante Principalmente na hora de raidar né Plotinovski Igual aqui galera Aprendeu a bomba Olha Avançou a bancada Já tem o loot pra raidar O que você vai fazer Plotinovski Nossa já resgatei meu Não tem nem a missão feita Pra eu resgatar minha pistola ainda Você vai começar a dar liberação No mapa galera Com uma cama no cofre ali tá Ou então um pano Alguma coisa pra você fazer Cama pra colocar Perto da base Que você vai nascer Então você vai ficar dando Liberação no mapa Até nascer perto De alguma base Que você sabe que dê pra raidar Principalmente Base perto Da sala de cartão No caso aqui do aeroporto Por que eu escolhi essa base? Porque essa base aqui galera Tem a sala de cartão verde E o roxo aqui no aeroporto Então a chance de vir Loot bom aqui é muito grande Ah vamos Então a chance de vir Loot bom Num jarvãozinho Nesse aqui galera É muito grande tá Nesse caso desse aqui Eu tenho certeza Que não vai vir Loot muito bom galera Porque tá de pedra ainda Ou seja O cara acabou de fazer Esse jarvão né Ah vamos E a bancada Inicial ainda O cara provavelmente Acabou de fazer Esse aqui né galera Mas se eu esperasse Um pouquinho mais aqui galera O cara ia continuar Deixar essa base aqui De pedra O máximo que ele ia fazer Era a porta pra ferro O máximo que ele ia fazer galera E ele já ia começar Provavelmente o cara Às vezes até compra Cartão roxo Pra ir lá e fazer O cartão roxo No aeroporto né troco O cara fica vendo Aquelas caixas grandes Lá dentro da sala roxa O cara fica doido né troco E o Leste faz O cara acabar gastando dinheiro Ou os cuponzinhos Que ele tem ali né Pra poder comprar O cartão roxo E fazer a sala né galera Imaginando que vem loot bom Aí o Platinovsk vai lá Platina pega Só cana e mola bem Platina Olha o caninho Platinovsk Aí ó Não vem loot bom não galera Mas ó Já recuperei o O sufuro né As bombas que eu gastei Já recuperei Realmente Aí dei de graça né troco Literalmente Mas se tivesse loot bom aqui Se eu tivesse esperado né Teria pegado todo o loot Que ele fez da sala de cartão E é isso O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Valeu e fui